Em minha direção, na minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu farol e hoje estou perdido Sentimento vem a noite sem fulgor Somente o sono ameniza minha dor Mas e depois? E quando o dia darei? Quero viver no teu sonriso, no teu olhar Eu rumo pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu devo te explicar Nos seus braços é o meu lugar Vou lembrar nas estrelas e na solidão A terra foge o peito e mais no meu sol Especido meu orgulho pra você voltar Pelo a Deus e sem amor, sem você Sem me amar Oh Você é o meu lugar e este perfeito no meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu rumo pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu devo te explicar Nos seus braços é o meu lugar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão A terra foge o peito e mais no meu sol Exercito meu orgulho pra você voltar Perdendo isso sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu rumo pro mar pra não lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu devo te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão A terra foge o peito e mais no meu sol Exercito meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem ar Sim ar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sis ar Seja Amém.